Três motos, três estilos diferentes e praticamente três lendas, né Junão? Se liga aí que vai começar o Louco da Semana! E aí Junão! Fala seus loucos, beleza? Cara, bem-vindos aí a mais um Louco da Semana com o Junão Manzato e eu aqui, o Flávio Terra. O que você consegue fazer durante o final de semana? Acorda à tarde, fica em casa mofando, aí come aquela feijoada, toma aquela cerveja, dorme a tarde inteira e à noite vê uma TV, tá todo estufado, pede uma pizza, fica todo enjoado, cheio de azia, né? Ou vai pra rua? O que você faz? A gente vai falar o que a gente costuma e o que a gente gosta de fazer no final de semana e principalmente agora, né? Inverno, né cara? Inverno tem gente que quer ficar em casa, né? Sai embaixo do cobertor, coisa de velho, né Junão? Cara, então vamos contar aí o que a gente faz durante, sempre que dá, né? Porque às vezes a gente tem vontade, mas também às vezes a vontade tá curta, né Junão? Tá chegando o Los Contos agora? Assiste o vídeo inteiro, se você achou legal já considera ser inscrito do canal, né Junão? Se gostou também já deixa o likezinho, se não gostou dá aquele dislike lá, a gente vai ficar ponto da vida, mas a gente não entende, né? Nem liga, nem liga. Mas se não gostou, fala por que você não gostou que daí é legal também, né? A gente saber por que não gostou. Domingo é dia de quê, né Junão? Domingo é dia de igrejinha, cara. E a gente teve lá, a gente faz todo o último, na verdade a gente fazia o último, acho que agora a gente vai passar pro primeiro domingo do mês, que é melhor. Porque o último domingo às vezes o pessoal tá meio, né, apertadinho já, final de mês e tudo, então a gente passa pro primeiro domingo do mês. Então a galera vai lá se reunir, conversar, trocar ideia, a gente vai ver moto. E aí, pra falar de moto, a gente já até tem três motos muito bacanas pra falar, né, cara? E vocês vão ver. Primeiro a moto que a gente viu, que é muito legal, que é a K1300R, que o Gui levou lá. E além da moto ser bacana, né Junão? A moto, essa moto especificamente do Gui, tem uma história, né? O legal de domingo na igrejinha é que sempre aparece algumas motos diferentes pra gente contar uma história, né? A moto que eu vou mostrar é do Gui, mas antes de ser do Gui foi de quem? Era do meu pai. Antes de eu mostrar a moto, teu pai fez o quê? Teu pai era motociclista. Teu pai era motociclista, sim. Ele fez a Rota 66. Fez de Harley. Alugou uma Harleyzona lá e... Rodou a Rota 66. Rodou a Rota 66. Aí teu pai acabou falecendo. Meu pai faleceu e esse era o brinquedinho que ele tinha. E aí como uma forma de, assim, sei lá, uma lembrança dele, ele gostava muito e eu também aprendi a gostar. É, eu tirei carta de moto, a primeira moto que eu andei foi nessa. Foi nessa. Aprendi a andar de moto nessa e... E assim, toda vez que eu monto nela eu me sinto conectado com o meu pai. É, legal. É uma forma de lembrança, isso daí eu não venho no carro, sabe? Ah, não é não, essa moto é pra vida inteira. Não, essa daí é a vida inteira, é uma moto 2009. Aham. Já é um pouquinho velha, mas... Ô, Junão. Viu? Ô, Junão, mesmo não... Eu não quis falar ainda aqui qual é a moto. Mas assim, é bonita a moto, Junão. É, né velho? É uma clássica. Já é uma clássica, né? É. Já é uma clássica. É. Esperar o barulho da moto, isso aí. Eu já escutei já. Pode ir. Essa aqui é uma BMW K 1300R, cara. É uma naked, velho. Vamos dizer assim. Porque ela é uma esportiva, mas ela é naked. Não é totalmente carenada. É que nem a AS, que já é carenada, né? É o mesmo motor. É o mesmo motor, só que ela... Tenta as armaduras. É, já é, já é. Essa aqui é uma naked, cara. E se liga na moto, cara. Essa é uma moto, só pra você ter uma ideia, é uma moto 2009, né? 2009. 2009, velho. Olha já como a BMW já caprichava no design dela, cara. Eu sentei, você acha que o banco aqui não tem um conforto, cara? Esse banco aqui, não sei. Eu acho que ele é todo de gel. Meu, o banco é confortável... Junão, o banco é confortável pra caramba da moto, velho. Super confortável. E olha a moto, cara. A visão de quem tá pilotando, a visão que você tem dela. E ela tem uma posição de pilotagem que não é tão atacada. Você não fica tão atacado, né? Muito deitado. Dá uma posição mais confortável, mas perna dobrada, imponida. E, Gui, você, cara, o Junão, fica aqui junto pra gente, cara. Eu, você e o Junão. Velho, aí fica você e o Junão, tá? Velho, você é a primeira moto, você já se habilitou e já entrou nela. Então, eu aprendi a trocar de marcha nessa moto. Nessa moto. Então, velho, deu medo, óbvio. A moto pisada, eu sou, parece uma criança, então, meu, uma criancinha em cima da moto. Às vezes, teve um episódio que eu fui abastecer a moto. E aí, sabe quando você deixa um pneu em cima da guia e um fora? E aí, o meu pé, eu já... Faltou o pé. É, faltou o pé e eu fiquei travado. Aí teve que um amigo descer da moto dele pra me ajudar pra eu poder ir. Andar. É, mas deu, dá um pouco de medo, mas agora, agora aprendi... Agora já dominou, já dominou. Já dominou, já subado já, já vejo o peso dela, né? E eu sou baixinho, então, pra manobrar um pouco mais difícil. Mas agora é só, é só cuidar. Outra moto bacana, a Indian Chief do Betinho, ele apareceu com uma índia que tem só 2 mil quilômetros, ele comprou ela a zero. E pra quem não sabe, pra quem esqueceu, né? A Índia veio aqui pro Brasil em 2016, chegou aqui, tentou ficar, não conquistou o público e acabou indo embora. Mas as motos da Índia são motos muito bacanas. Dá uma olhada nessa. Chief Vintage. Ô, Junão, vamos chamar o Marquinho pra ver a Índia? Vamos. E agora? Ô, Marquinho. Agora eu fiquei com vergonha. Olha lá, olha que bela Índia. Eu não sei, porque o olho dele tá brilhando assim, tá escorrendo uma lágrima dele. Sabe aquela dor do avião veio? Olha que bela Índia aí. Olha o outro grande índia aqui, babando. Olha lá, tá vendo? Ô, Betinho, conta pra mim aí dessa Índia. Dessa Índia? Vem cá. Você tá com ela com tempo? 2016, primeira Índia é vendida no estado de São Paulo. É mesmo? Quando veio a feira, teve as duas rodas em 2015, a gente foi pra feira, conheceu lá e comprou ela. Já comprou a que tava na loja, que era do México, eles não venderiam. Mas aí venderam essa aí. Mas você olhou, bateu o olho e falou, quero essa aí. Essa aí, essa moto aí. E aí, melhor que Harley? A gente é Harleyero, né? Mas pra rodar é melhor, é mais estável. É porque eu falo, você tem as duas. É. Porque o Betinho tem as duas, né, cara? Mais leve. Essa é a Tiff. Essa é a Tiff. É a Tiff, né? Mas essa é a completa, né? Completa, essa é a completa. É completinho. Completa. Quantos KM você já rodou pra ela? 2.250. Rodou nada, cara. Não, tá rodando nada. Roda só de Harley. Ele roda de Harley, essa aí é só pra desfilar, ô, Danilo. Roda é pro dia a dia. Roda é pro dia a dia. É. O Marquinho fugiu. Ô, Marquinho, vem cá, Marquinho. Ele fugiu. Ele fugiu. Por que que você fugiu, Marquinho? Por que você fugiu da gente? Eu nunca fujo, olha lá. Eu tô aqui, ó. Tamo de olho. Quem sabe um dia. Você prefere essa ou a Roadmaster que você tinha? A Roadmaster. A Roadmaster. É, o Marquinho gosta mais de moto já... Turing mesmo, Turing. Não, não. Você tem que apontar pra quem senta na... Ah, é verdade. Você já entendeu. Não é ele que prefere. Eu escolho da metade pra frente e da metade pra trás. É, aí... Quem escolheu. E a metade pra trás manda na metade da frente. Exato, gostou. Ela gostei de ser. É, é verdade. Esse que é o... Não existe a questão. E a terceira moto é a moto que eu queria ter, né, Junão? Mas não tive. Mas é uma moto que é um ícone também. A gente já tá falando de duas motos bravas. Essa BMW, a Índia. E, cara, Rayabusa. Rayabusa 2010 do Anderson. Uma moto que tem uma bela de uma história também. Porque a Rayabusa, durante muitos anos, foi considerada a moto mais rápida, né, Junão? Então, a moto é brabíssima. Dá uma olhada aí. Vamos lá, vamos lá ver a Rayabusa lá, Junão? Você curte Rayabusa? Aê, caralho. Você não sabe... Qual é teu nome, irmão? Anderson. O Anderson. Eu, quando comprei minha primeira Harley, faz uns 10 anos, mais ou menos, eu tava indo pra pegar essa moto. Só que minha mulher falou assim, se você comprar essa moto, você sai de casa. Putz. Aí eu tive que comprar a Harley. Ela falou que era a moto que não anda. Aí eu tive que comprar a Harley. Mas, velho, olha aí... Que ano que é a tua? 2010. 2010? Nessa cor só tem 2010. É, porque ela tem essa... Tinha, né, no... Não, não, não. Essa cor laranja só saiu em 2010. E aí, Junão? Bacana, né, velho? Caraca. Essa... Meu, a Rayabusa chegou a ser considerada, durante muito tempo, a moto mais rápida, né, cara? Era mais rápida. Aí tem uns loucos que botavam nitro nela, Junão. Os caras botavam... Fica aqui junto, aqui, Anderson. Tinha uns caras que botavam nitro junto. É... Ô! Botavam nitro, turbinavam a moto. Faziam... Meu, dava... Deixa eu dizer... 300, sei lá, dá hoje. Em quinta. Em quinta, né? Já tem a sexta inteira. Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus. Mas você tem juízo? Muito. Ah, é? Muito. Depois dos 40... Tanto que você tá aqui ainda, né, cara? Depois dos 40 a gente aprende. É, puta cara. Eu já tive várias motos, inclusive muitas esportivas. Uhum. Tinha bastante, mas aí você tem que carenar. Aí você tem que arcar, aí você carena. É. Mas se você estiver andando de boa, não incomoda nada, não. E tua velocidade de cruzeiro em pista, o que que é? 180? 150, 170. Puta, mas ela tá... Manso. E marcha lenta. É. Então, não é? Ela, ela... O fim da segunda, se for pra trocar de marcha do jeito que tem que ser mesmo, de segunda pra terceira, ela tá a 190 por hora. É uma moto que... É, a gente coloca aquele acessório ali pra mulher não arrancar a costela da gente. O quê? Ah, velho. Entendi. Aí ela segura aqui... Ela segura aqui e não arranca a costela da gente. É, bom. Mas viu? E pra garupa não é aquela beleza também, né? É, não, pra garupa ela não é muito confortável, não. Mas quando a gente encontra uma mulher que gosta... Aí vai, né? Aí vai embora. É, né? A gente faz curva de morungaba garupado junto com os caras das mil. Ave Maria. O modelo novo dela, o modelo 2021, ele saiu com uma redução de potência pra... Amansaram ela? É, amansaram ela por conta de emissão de... Ah, da lei da Euro e tal, não sei o que, né? Então ela, essa daqui ainda é daquelas lá de 210 cavalos. Essa aí é o capeta, travestido de mansinha. Ela não tem nem cara de mansinha. Mas a vantagem dessa moto é que ao invés dela ser como as esportivas, que a gente entrega a potência na hora, ela é bem gradual. Você consegue controlar na mão ainda. Você consegue controlar na mão. Não, se você tiver juízo, ela não vai empinar o tempo todo, que nem as mil. Dá pra você segurar. Dá. Porque a tua não tem controle de nada. Tem controle de nada. É. As novas, a partir de 2015, já tem ABS, já tem controle de estabilidade. Essa é raiz. Essa é motor e você. A ver, mas o controle de tração tá aqui, né? É. Na munheca. Essa molecada que anda de S1000RR agora... Tudo controlado. Pega isso aqui e morre. Morre. Não aguenta, não sabe, velho. Pelo amor de Deus. Morre porque o cara tem controle de tudo. O cara acelera o negócio no talo. É. Aí ela mantém a moto no chão e o cara vai embora na frente da gente. Acerta a curva, acerta a freada. Acerta tudo. Acerta tudo. Acerta tudo. É, o cara pode frear. Agora, nessa daqui, se o cara não souber pilotar, ele vai pro chão. Ele vai pro chão. Pum. Agora eu tô... Ele adora a câmera. O Arthur adora a câmera, velho. Eu fujo o tempo inteiro. Não, o Arthur tá me entregando aqui, cara. Ele encontrou até o pessoal do Comedores do Asfalto aqui, ó. Pô, valeu, hein, galera. Mandou aqui, ó. Tá entregue. Tá entregue, tá em mãos. Agora é o seguinte, tem que vir aqui, né, velho. Opa, eu falei pra eles virem aqui hoje. É? Tá, opa, falei que te lia hoje e mandei, falei, ó. Boi no Waze lá, Los Gondes Spot, que você chega aqui. É, velho. Então, tá devendo a visita aqui, mas valeu o adesivo aí, gente. Abraço. Oi. Oi. Faz assim pra mim. Momento coxa, né, Marquinhos? Você vai me queimar, ó. Não é o Bic, não é o Bic que tá na mão, né, Marquinhos? Não é o Bic, é alguém parecido. É muito parecido com ele, né, cara, mas não é ele, não. Polícia pegou ele, rapou o cabelo e tudo. Os homens te cataram lá, velho? O que que aconteceu? O cabelo dá trabalho demais, velho. Agora não vem querer dar de malvadão, chegar de camisetona, manga curta, aí. Tá tudo arrepiado aí, eu tô vendo, cara. Eu tô arrepiado de ver você. E aí, mano? Você veio direto pra cá? Cara, eu cheguei ontem 11 horas da noite em Hortolândia. Aí, daí, cara, descansaram. Por isso que eu não vi com a galera de 019, né? Tava precisando. Não, os caras vieram de madrugada. Eu cheguei aqui e já tava aqui. Então, mano, eles saíram 8 horas lá do Saci, tá ligado? Não, mano, falei, não dá. Ó a situação, ó. Cês viram a moto quando chegou? Olha a moto como é que tá agora, velho. É a moto que roda, né, pai? Essa, viu? Cê não serve pra ter moto coxinha, não. Bem que o Zê falou, que já tava no cotonete. É, velho, cadê o cotonete? Cê esqueceu, velho. Puta vida. Pode colar qualquer moto, né? Pode colar qualquer pessoa. A gente quer a gente pra conversar, pra trocar ideia. Então, isso aí é muito bacana. Vem um salve pra galera dos lobos que vieram lá, né? Fazer a visita pra gente. Pô, todo mundo que vai. A coisa toda da igrejinha. Qual que é o propósito maior? Encontrar pessoas, trocar ideia, fazer uma integração, né? Pra não... Pra gente ficar o mínimo possível preso a núcleos. Ou então, o que o pessoal costuma falar, né, Gilão? Panela. Porque a gente fica dentro de uma bolha e acha que o mundo todo gira dentro daquela bolha, né? Então, a gente resolveu fazer isso aí da igrejinha. De encontrar, de fazer as pessoas irem. Porque a gente quer, né, cada vez mais, tá conhecendo mais pessoas. E tá conversando com mais pessoas. E aumentar, né, o range. Tanto é que a gente recebe visita de vários estados. Até recebamos já visita de fora, né, Gilão? Pô, já veio do Paraguai. Já vai vir gente de Portugal. O César Gólo Mais tá aí vindo de Portugal. Não é comercial de margarina, mas a gente gosta de ficar numa vibe boa. Não gosta de arrumar treta com ninguém nem nada. E tá chegando o inverno. Chegou o inverno, né? E aí, no inverno, você roda ou fica em casa? Você no inverno prefere deixar a moto encostada ou vai aproveitar que tá friozinho e que fica mais gostoso pra rodar, né? É mais gostoso, eu acho, né? Você bota o casacão ali e pum, sai rodando. Porque no verão tem como... No inverno você consegue se agasalhar, né? No verão, nem pelado, velho. Você consegue andar dependendo do lugar, né, Gilão? Então, e você? Prefere o quê? Rodar no inverno, não rodar no inverno? O que você prefere fazer? A gente foi visitar o festival Duas Rodas que teve em São Paulo agora. E dá uma olhada aí como é que foi. Um rolezinho bem bacana. Um evento diferente do que a gente tá acostumado a ir, né, Gilão? Mas é um evento legal. Dá uma olhada aí. Essa ali? Chegando aqui no Interlagos Festival, Interlagos. Como estás? Estou bem, e você? Estou bem. Me alegro muito. Bom, me alegro muito. Bem-vindo. Obrigado. Aqui, ó, chegando direto aqui na Customer. Pra quem não sabe, a Customer é uma das mais tradicionais fabricantes de escapamento que dão acessório pra moto já velho. Já começo com uma heritage só pra me ferrar. Putz, cara. Que é a minha moto, cara. Que moto bela. Beleza, velho. Não é assim que eu faço. Beleza, cara. Porra, velho. Eu achei que você já mudou, velho. De cidade, porra. Tô mudando de segunda-feira. Tá mudando? De segunda-feira, tô lá. Aí, o Johnny Bruto Algarage, velho. Deixou minha moto zerada, caramba. Tô andando com ela até hoje. E atenção para a revelação. Secreta. Secreta. E sei que tá dando... Momentos de suspense. Se a Lisa ganha, é um pássaro. É um avião. Não. É a Lisa Miranda louca. Pergunta. Pode falar. Quando eu acelero aqui, eu quero deslizar para conseguir uma velocidade. Não. Se você deslizar, você vai perder velocidade. Tem duas formas de andar de moto. Rápido e bonito. Uma corrida, você tem que andar bonito e rápido. Porém, rápido é mais importante. Entendeu? Então, tenta só não cair e acelera. Eu tô gravando, cara. Tá mal legal essa ideia aí dos dois, cara. Já tô gravando aqui. Ele pegou a gente no pulo agora, fica quentinho. Tô brincando. Pedro, de sete anos, fez agora sete anos. É um dos mais novos da nossa equipe. Já tá dando uns cavalo de pau, né, Pedro? Garoto propaganda aí na Senepar desse ano, né, Pedro? Tá famoso. Por isso que ele é. E gosta de acelerar, né? Sim, gosta de acelerar. Urra, cara. Bom, eu tô falando aqui o Gouveia, cara. Vocês vão ver em breve aí. Eu vou chegar lá em Curitiba. Ele tem um projeto muito bacana justamente pra incentivar essa molecada nova aí, né, cara? É isso aí. É isso aí. A gente tá já iniciando aí os futuros corredores de flat track, futuros motociclistas aí do nosso país pra representar tanto no esporte como nas estradas por aí com uma mentalidade familiar, uma mentalidade pra somar, uma mentalidade que envolve realmente aí o amor que todo mundo tem pela moto. É, competitividade sem do bem, vamos dizer assim, né? É isso aí, sadia. É, na pista é... Pista, sadia. É, na pista. Aí, pessoal, façam o curso com o Rafa. Ele é muito legal. Vocês vão aprender a empinar, deslizar. Ele vai te ensinar um monte de técnica. Segue lá, tem duas paradas boas. A gente vai falar de uma rifa aqui, mas segue esses dois perfis, cara. O Gouveia 76, com U e sem Ui. E o Pietro, cara. Fala aí, Pietro. É Pietro.18 mil. Segue lá que eu tô com 150 seguidores. Tô tentando chegar na meta de 100 mil seguidores. Pô, vamos mostrar a moto lá. Tem uma moto que o Rafa tá fazendo uma rifa. Que é uma mini moto dessa aqui, ó, pretinha. Essa aqui, Rafa? Não, essa aí, Rafa. Essa aí é a minha. Essa é a tua? Cadê a que tá rifando? Essa é a Harley. Aqui, ó, cara. A mini Harley dele. A gente fez uma réplica de uma Harley de Flatrack do década de 80. Essa foi a nossa inspiração. É, a pintura AMF e tudo, né, cara? Isso, a pintura da década de 70. É pintura, tá, cara? Não é adesivo. A gente fez um... Isso aqui foi o Gian. O Gian. Putz, deu um branco aqui na empresa do cara. Mas é o Gian, depois eu vou linkar isso aí. O Gian que pinta pras nossas motos. A caverna que faz nossos escapamentos. Pra não queimar molecado e o motor ficar limpo. É umas 125 quadros de tempo. Pô, e como é que faz pra entrar na rifa? Cara, a rifa é o seguinte. Quem estiver aqui no rolê, tem aqui, ó, a nossa promoçãozinha comercial, tá? E, na verdade... Tem o QR Code, cara. E tem no nosso site lá. www.bikersclubhouse.com.br Essa rifa, na verdade, é uma venda de ingresso pro nosso evento de fechamento no final do ano. Onde nós vamos sortear pros presentes ou não. Então quer dizer, o cara comprando o ingresso, ele já automaticamente... Comprando o ingresso, tá concorrendo a rifa. Poxa. Na verdade, ele compra a rifa e ganha o ingresso. Comprar a rifa e ganha o ingresso. É isso aí. Essa é a pegada. Show. Valeu, obrigado aí, pessoal. Valeu, cara. Em breve aí vocês vão ver uma parada louca aí do Rafa Gouveia. E já tem o garoto propaganda aí, meu. É isso, cara. Valeu. Olha que da hora aqui as viaturas da Polícia Federal. Podquim de polícia. Cara, agora vocês vão... Posso gravar aqui? Pode? Opa. A CB Zona 400. Puta, uma R90. Anda aí, funciona ainda? Ah, algumas não. Algumas sim. Aham. Aham. Eu não lembro de ter visto o R90 ainda na época. É, mas aí já usou também. Caraca, velho. Puta. Olha a 7 galo. E ali, puta, ainda é uma... É uma evolução. Não, é a Chovell. É. É uma Chovell, cara. Puta, que da hora, cara. E hoje a maioria das motores... Tá usando muito o Tiger, não é, cara? Não tá usando... É, a gente tá usando a PRF, tá usando ultimamente agora. Pra motopoliciamento a GS é 850. Aham. E pra escolta batedor a HD, Routing Policy. Aham. Essa aqui era a moto do Chips, cara. E a Polícia Rodoviária usava também. A Kazemil. Kawasaki Kazemil. A Polícia Rodoviária Federal chegou a usar ela até 2002 na frota dela, cara. Doido, hein? Aqui em cima, lá embaixo, onde a gente tava, é a área mais custom, né? E aqui em cima tá as montadoras. Originalmente é paddock da Fórmula 1, mas, ó. Kawasaki, Yamaha Experience, fizeram um monte de... 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 Cara, eu não vou ficar mostrando o detalhe não, porque vai ter um monte de gente que faz isso aí. Mas tem um monte de moto, cara. KTM, cara. Aqui que tem as motos monstras. Eu vou mostrar já a moto que eu curto da KTM. Que é uma puta do motão, maluco. Aí, ó. Então, basicamente, aqui nesse andar aqui de cima, onde é o paddock da Fórmula 1 ficou... Onde são os box, né? De Fórmula 1, normalmente, tá... As... As marcas expondo. Lá embaixo tá a área mais... Descontraidona, bacana. O pessoal fica dando rolê e tudo. Aqui ficou louco, porque se... Querendo ou não, você tá falando... Porra, tô andando onde é que andam os pilotos de Fórmula 1, cara. Todo mundo ali, olha lá. Olha lá, subindo uma Ferrari. Não viu? Eu vou entrar lá na BMW, cara. Vou lá ver as motos da BMW. Já começando com a R1250. A R é legal, cara. Que é uma moto que tem o motor da GS. Painel novo. Motor Boxer. É uma GT. Deixa eu ver se eu acho uma GT aqui. Aqui não tem. Uma GTL não tem aqui. Olha aí, as GS, né? São bonitas, cara. Só tem que... Moldar, né? GS, zona. Agora... É muito louco, porque o clima é completamente diferente, né, cara? Tudo branquinho, tudo limpinho. XADV. Que é a esportiva grande deles. Bacana, é bem... Vem pra viagem, mano. Pra quem curte. Tem que curte é o motão. Agora a moto mesmo, eu vou mostrar pra vocês, cara. Aí, ó. Goldwing. Essa é bruta. É Goldwing. CB500X. Porra, que legal, velho. É isso, Dani. Marqueta, porra, sou, velho. Bacana, hein? Aí, Junão. Tô com o Fábio aqui. A maior honra de estar perto dessa lenda do motociclismo. Que, assim como você, também adquiriu ela, né? E tá aqui, cara, firme e forte. Rodou praticamente o mundo inteiro, né, Fábio? De moto. Fez esse livro. Posso mostrar o livro? Claro. Aqui, ó. Esse é o livro que o Fábio fez. Ele escreveu Na Estrada da Vida. Ele rodou por um monte de lugar. E aqui, tá aqui mostrando a... Cara, eu tô muito emocionado. Eu não tô conseguindo nem falar direito. Porque essas coisas que o motociclismo traz pra gente é fora de sério, Fábio. E eu quero deixar aqui já gravado o meu respeito e a minha admiração por você. E, assim, o que o Junão se espelha em você como história de vida e de persistência. O Junão hoje, você é tipo um exemplo do Junão e que faz o Junão ter força de estar seguindo aí comigo, do Fábio. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô atrapalhado. Eu não vou conseguir falar direito. Mas, olha, se você ainda não leu esse livro do Fábio, vale a pena ler. Porque ele rodou por um monte de lugar. Tem muita história pra contar. Beleza? Nossa, tá difícil hoje. Posso, posso, posso. Pode? Adendo, olha eu aqui entrando. Só pra reforçar que o livro, ele custa 200 reais. E todo o dinheiro vai pra associação Procura da Ela. Então, tá aí também. É um livro que ele escreveu com aquele aparelho que o Junão... Já escreveu com o Tobi, né? Com o Tobi. Ele escreveu todo o livro, só pra vocês terem uma ideia, com os olhos. Então, ele escreveu com os olhos. Não sei se vocês já viram o Junão escrevendo com o Tobi, mas ele escreveu todo esse livro. Então, vale a pena contribuir comprando esse livro, porque você vai estar ajudando a associação Procura da Ela. Beleza? Tá difícil. O rolê tava bom pra caramba, velho. Mas, putz, eu tava achando que ia fazer o rolê sozinho, mas aí lascou. Eu tô bem aqui, o Guarujá. Eu tô bem aqui. Lá em cima é a festa mais comportadinha. Aqui embaixo, velho. Que já começa a parada mais... Mais raiz. Caraca, e aí? Vai sair ou não vai sair? Vai sair, pô. Vai sair? Vai sair. E aí, tá aqui? Aí, ó. Equipado. É, não pode. Aí. Muito amor pra dar sempre. Auto pra flat track só com mitas, né? Só mitas. Não tem outro pneu, né? Só mitas. 100% mitas. É um pneu, cara. Não adianta. Você quer encarar bem a parada dentro do flat track, tem que ser mitas, velho. Não tem outro pneu. Qualidade e performance. E também, agora já tem pneu. A mitas chegou no Brasil com força total, né? Agora não tem mais o que falar. Aí, ó. Pneu de pista. Pneu pra sua speed, sport, trail, enduro, cross, qualquer pneu. Olha aí, ó. Pus menino, pus quinto pra quem tá começando agora. O cara que tá começando já começa bem calçada, velho. Bem calçado. Bem calçado. Ali, ó. BMW, KTM, Kawasaki. E é legal que você tem pra uso misto também, né? Uso misto. Uso misto tá aqui, ó. Tem esse pneu aqui, ó. Campeão de venda. E07+, top. Tem aqui já uns pesadão pra quem anda só na terra mesmo. Isso aqui pra enduro. Esse aqui é pra cross. Esse aqui pra big trail de entrada. Aí, ó. Vem equipamento original da KTM 1290 Adventure. Puta vida. Agora a pergunta que não quer calar. E pros Rarlão? Quando é que chega? Em breve. Vai chegar, rapaz. Vai chegar. E a mesma qualidade também, né? Com certeza. A mesma qualidade. Vai chegar. Caralho, velho. Vai acabar o drama do pneu, velho. Vai acabar, velho. Legal pra caramba. Porra, valeu, hein? Valeu. A gente aproveitou muito. Foi legal pra caramba. O importante é se divertir. Não tem que ficar também com essa coisa. Ah, mas você foi na moto, você tinha que falar só de moto. Velho, a gente tá aqui pra viver e falou que a gente gosta, né, gente? Beleza? Então, tamo terminando aí mais um Louco da Semana. Agradecendo a todo mundo aí que está com a gente. Quem tá chegando. A gente vai, em breve, criar mais umas coisas novas aí. E o YouTube castiga a gente. Mas a gente é cascudo, né, João? Nós vamos pra briga aí. Beleza, gente? Valeu aí. Obrigado aí por estar com a gente em mais um vídeo. Até a próxima aí. Siga Los Condes. Don't judge me.